Ser corno Temos o tempo bebendo Arrumando confusão Você é muito focosa Tão bonita e carinhosa Do jeito que eu sempre quis Minha coisinha gostosa Dao os pobres é bondosa Sou corno, mas sou feliz Sou um homem reconformado Escuto a voz do coração Sou um corno apaixonado Sei que já fui chifrado Mas o que vale é tesão E na cama quando inflama Por outro nome me chama Mas nem faz explicação O meu nome é Dan Jair Facil de confundir com João do Caminhão Vejam só como é que é A gratidão de uma mulher Ela é o meu tesouro Nós vamos feitos um pro outro Ela é uma paga, eu sou um touro E na cama quando inflama Por outro nome me chama Mas nem faz explicação O meu nome é Dan Jair Facil de confundir com João do Caminhão Vejam só como é mulher Vejam só como é mulher A gratidão de uma mulher Ela é o meu tesouro Nós somos feitos um pro outro Ela é uma vaca, eu sou um touro Ela é uma vaca, eu sou um touro Ela é uma vaca Eu sou um touro Ela é uma vaca Ela é uma vaca Ela é uma vaca Ela é uma vaca Ela é uma vaca